O chamado Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação em que a cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Uma campanha realizada de modo nacional e que conta com a conscientização de todos. Agosto Dourado a gente vem fortalecer, intensificar o aleitamento materno. Esse ano a gente vem com o tema que é uma responsabilidade de todos porque essa mãe precisa desse apoio, dessa ajuda. Amamentar não é fácil e durante a pandemia a gente teve uma taxa muito alta do desmame. 56% foi passado para nós que as mães não amamentaram exclusivamente até o sexto mês. O aleitamento materno protege a criança de doenças como a diarreia, também infecções respiratórias, além de evitar o colesterol alto e obesidade na vida adulta. Leite materno é o primeiro alimento do bebê após o nascimento, é o que o bebê precisa nesse primeiro momento. Então o Ministério preconiza que seja exclusivo até o sexto mês, sem precisar de nenhum alimento, nem de água, nem de chá. Para a doação de leite na maternidade, a nutricionista orienta que é preciso fazer um cadastro do qual permitirá a doação. A gente pede para amamentar seu bebê e ela tem esse leite excedente, onde ela faz a extração, o armazenamento e pode doar para os bancos de leite. Ela pode entrar em contato, a gente faz um cadastro, faz uma avaliação com ela e aí a gente leva os frascos para ela já esterilizada e a gente busca, a gente faz essa coleta até a residência dela para poder coletar o leite, que é para os nossos bebês que estão na unidade neonatal internado, que suas mães não podem amamentar.